Eu já combinei com a série, inclusive, de que eu vou ser cremado com a peruca da peruca. Mais orcizado. Valeu uns anos depois, a peruca veio levar um tempo pra derrubar. De tanto espreito. Tem muito laqueiro. 11 anos de sucesso, amigas, pelo Inomulti, é o nosso destaque aqui no Fileira VIP hoje. E a gente tem o prazer de estar aqui ao lado de todo o elenco, né? Leandro Luna, Elias Andreato, o Sérgio, Sérgio Rofino, tá todo mundo reunido aqui. E o Rafael também, pra gente falar desse espetáculo que é, com certeza, acho que uma marca na carreira de vocês, até porque é sucesso há muitos anos. Um espetáculo que já viajou bastante, tá fazendo mais uma temporada aqui em São Paulo, no Teatro Renascença. Acho que a gente pode separar e falar um pouquinho de cada amiga, né? Vamos começar falando da Fran? Então, a Fran é mais velha. Tem. Pra deixar bem claro. E é a mais maravilhosa, né? Porque é uma pessoa experiente, né? Uma pessoa muito bem preparada, uma pessoa educada. Uma pessoa... De que peça que você tá falando, Elias? Educada e que momento. Eu faço a... Sentada, né? Sentada. A mais sentada, porque ela já não consegue nem andar, mano. Tão velhinha onde ela tá. Mas a Fran é a mais desbocada, é a que cria muitos problemas pra Débora, que é o personagem do Rafael Gama. E, na verdade, todas nós frequentamos a casa da Débora, que o Rafael aqui faz. E a que a gente acaba enfermizando bem a vida da Débora, a Sara. A Sara é a melhor amiga da Débora. E é uma nova no ninho, né? E essas daí são mais antigas, velho. E ela é a mais independente, é a que se acha... A mais bonita. A mais bonita. É... Rica. Não, ela é rica, porém tem um pai corrupto. E... Enfim, e aí essa relação dela com a Débora acaba causando os ciúmes nas outras duas. E muitas coisas acontecem. E o Sérgio faz, né? Eu faço a Olivia. Que é casada e já vou protestar, porque a Olivia é a melhor amiga da Débora. Então, todas acham que são as melhores amigas da Débora, enfim. Uma tem ciúme da outra. E ela é a casada, aquela que cumpre o papel social, apesar do casamento, talvez não ir tão bem. Ela sabe, mas também não quer enxergar. É que eu roubei o marido dela, já. É. Enfim, ela e várias outras, né? Enfim, ela é aquela que cumpre o papel, ela é toda pudica, mas ela morre de ciúme da Débora. E, enfim, tem vários problemas com as outras duas. Inveja da Flamengo. E eu faço a desafortunada da Débora, que tem que segurar essa casal. É, a peça se passa toda como se fosse o dia seguinte a uma festa, que eu dei na minha casa. A gente resolve, todas elas resolvem voltar, porque ficou algumas picuinhas que a bebida da noite anterior acabou liberando. E elas querem resolver tudo isso. A Débora é essa mulher mais apaixonada, um pouco mais sonhadora, né? E que tem que ter uma paciência de jó pra segurar as pontas dessas três que vêm querendo resolver a coisa toda. E como é que é viver esse universo feminino pra vocês? Olha, a gente tinha falado muito nessa questão, que é engraçado como é tudo tão humano, né? Que a gente viveu isso em casa com a mamãe, com a tio, minha irmã. E buscar essa relação por humanos, pra mim, foi muito mais fácil de entendê-las, né? E de humanizá-las a ponto da plateia também. Quando sai e fala, nossa, eu sou muito você, minha amiga, muito ela. A gente sempre ouve isso. É claro que, obviamente, o texto é uma comédia, enfim, a grande sacada, eu acho que é essas personagens. A gente carrega um pouco mais na tinta de cada uma e a sacada de serem interpretadas por homens, atores, né? Que é um dos fatores que deixam a peça de tinta tão engraçada. E tem um toque de novela mexicana, enfim, tudo muito carregado na tinta. É isso que é muito bacana. E é interessante falar, né, Elis, que a peça inicialmente foi pensada pra ser feita com mulheres, né? E o Elias participou dessa fase, né, Elis? É, a gente fez uma leitura, eu fiz a assistência do Paulo Outran, que dirigia essa leitura, com as atrizes. E a peça ficou um pouco dramática, ela perdeu o humor. Aí depois eu fiz uma leitura no MASP, só com homens. O Posse foi assistir, e o Posse adorou a leitura, conhecia o texto. E aí o Posse falou assim, eu quero fazer também. Com quatro homens. Com quatro homens. E eu acho que a direção do Posse também nesse sentido, eu acho que ele combina muito com o texto da série. E eles estão sempre atentos, junto com a Vivian Bucup, que fez a preparação corporal, pra que a gente não perca a linha, pra que a gente não saia do tom. Porque é importante que a gente brinque, divirta o espectador, mas que não deixe que isso se transforme numa grande caricatura. E acho que a direção do Posse foi muito feliz, porque assim, a gente só usa uma peruca e um salto. Ninguém se pinta, ninguém quer ser mulher. É uma visão crítica, né, de atores, de artistas pensando nesse universo. Acho que a Célia foi muito feliz na elaboração do texto, porque pra ela foi muito verdadeiro essa escrita, porque ela se inspirou em pessoas reais com quem ela conviveu, então ela se colocou em muitas coisas também nessas personagens. Então, eu acho que daí é o grande sucesso da peça, porque veio de um impulso muito verdadeiro, sabe? o projeto. Chega muito fácil nas pessoas, acho que por isso o público é tão fiel, voltam e trazem pessoas, porque a identificação é muito rápida. É, e tem a identificação não só das mulheres, né? Sim. Os homens ficam ali se cutucando também, né? Por verem, enfim, suas mães, suas esposas, namoradas, né? No palco. E apesar de eles não estarem na peça, eles são um assunto que gira. Exato. É, então também tem uma mea culpa até do próprio ator de falar assim, olha aqui, o homem também provoca na mulher, né? Ou como a gente joga às vezes uma bombinha e sai correndo, e elas ficam resolvendo o que a mulher gosta de resolver, ela cessa essas emoções e essas coisas com mais, talvez, facilidade, tá? Que o homem por isso a peça ganha. Isso que o Sérgio falou, essa pincelada, porque a gente vai resolver. Naquele dia tem que resolver, isso é o grande barato. É, mostra muito esse lado da mulher, e acho que a resposta vocês têm, o fato de estar 11 anos em cartaz, tá viajando, tá sendo cogitado pra ir pra outros lugares, porque as pessoas querem assistir, as pessoas se identificam, se veem em cena, e é isso mesmo, essa importância, né? Eu acho que a Célia desenhou muito bem os personagens, cada uma tem uma característica muito peculiar, e muito identificada, né, com o espectador. Sim. Então cabe a nós, como intérprete, brincar e revelar isso, né? Tem dificuldades em viver, por exemplo, um personagem feminino que tenha determinada característica? Olha, eu que entrei no final... Você é o mais novo da turma? O mais novo é o Sérgio. É o mais sério. Eu entrei no começo do ano, o Sérgio entrou agora... Mas, como a peça tem já 11 anos e o elenco foi trocando por agendas e compromissos, etc., a gente acaba entrando num barco em andamento, né? Então teve muita preocupação que os meninos falaram, que é a preocupação do posse da Vivian, de você não fazer uma caricatura, não vir pra esse trejeito, não fazer um travestismo, algo do tipo, né? Você pensar no pequeno, no humano, no gesto. Então, pra mim, a maior dificuldade foi entender esse movimento que é fluído, que não é pensado, mas que é orgânico, e essa delicadeza é, ao mesmo tempo, teatral, ao mesmo tempo, levar pro público essa comédia. Pra mim, foi a maior preocupação e dificuldade, pelo menos inicial. Hoje, eu já tô mais à vontade. O foco é a verdade da relação, né? É, a verdade de cada uma delas. Enfim, claro, a situação já é engraçada. Então, é claro que não adianta a gente querer ainda fazer mais graça, ou ser caricata em cima. É o que eu posso. E a Vivian procura manter a verdade de cada personagem. Acho que esse espetáculo, a gente pode dizer que aquele espetáculo vai ficar na gavetinha, né? Sempre vocês vão ter a possibilidade de retomar o projeto. Por favor. Porque a personalidade das mulheres não vai mudar, né, Elisa? Não, eu acho que eu já combinei com a série, inclusive, de que eu vou ser cremado com a peruca. Mais orcizada. Valeu uns anos depois, a peruca veio levar um tempo pra derreter. De tanto spray. Tem muito laqueio. Eu não uso laqueio porque eu sou cacheado. Já o meu, quem vier conferir vai ver que, olha, não tem um fio fora do lugar. Vamos convidar o público pra vir aqui assistir. Amiga, espero no Múcio. Temporada até junho. Isso, 24 de junho. No Teatro Renaissance. Sábados às 19 horas. Domingo às 20 horas. Bom que é um horário mais cedo, alternativo. Sim, é um horário... E pra essa região da Paulista é uma beleza. Porque sábado 19 é o final do dia de todo mundo. E domingo a Paulista fica fechada. Então, assim que ela reabre, você consegue chegar no Teatro a Tempo e assistir a gente às 20 horas. Isso. Perfeito. Que programão, hein? Pois é. Obrigada, meninos. Obrigado. Obrigada, Zé, amor. Obrigado. Sucesso pra Amigas Peronobut, o Vidalonga, o Pai do Espetáculo. Tomara. Você gostou dos nossos vídeos? Então dá o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever. E clicar no sininho ali para receber notificações dos nossos vídeos. Você também pode acompanhar mais os nossos trabalhos através das nossas redes sociais. E não perca os próximos vídeos, hein? Beijos e até mais.